O nome dele será glorificado Amém, meu amém Fala pelo menos cinco pessoas Cinco pessoas que você não conhece Se apresentem e digam Que bom que você veio estudar Se apresentem, sabe seu lugar Cinco pessoas que você não conhece, pergunte o nome dela E digam Que bom que você veio Aleluia, Deus vai fazer Grandes coisas aqui Aleluia As duas palavras é bem grande assim Vamos melhorar essas palavras e mais forte Olha assim Quero te ouvir Tá bonito Os céus abertos, os céus de rumo O amor desceu Eu vejo agora Eu vejo agora O Senhor A chuva Os céus abertos, os céus de rumo O amor desceu É bem se confiar Eu quero ver agora O Senhor A chuva A glória A glória As duas mãos O Senhor O amor O Deus Eu vejo agora O Senhor O Senhor Eu vejo agora O Senhor O Senhor E o Senhor é um homem que o Senhor é o homem Ele volta a seu amor, seu Deus foi em mim E o céu é um homem que o Senhor é o homem que o Senhor é o homem E o Senhor é o homem que o Senhor é o homem E agora eu tento ver agora o seu poder Sua glória de Deus E o livro vai O reino da sua loucura Como faz isso pra mim Que é a glória de Deus O reino da sua loucura E o reino da sua loucura E o reino da sua loucura Como a Glória de Deus O reino da sua loucura E o reino da sua loucura Dia da sua loucura As duas pessoas em cima se recebem Só aqueles que estão prontos para receber os ideais da noite É que a sua voz é no lugar 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 Provavelmente por muito mais tempo e anos Já receberam do que eu já conheço A sua voz é no lugar O Espírito de Deus começou a lidar com ela A respeito dela E eu comecei a chorar por ela Deus a colocou no lugar E pelas pessoas E pelas semanas Ele estava me acordou No meio da noite Nós oramos Então, nós somos amigas Então, nós a conhecemos Como uma pessoa Como uma pessoa Como uma pessoa Pessoa, uma pessoa Pessoa, uma pessoa Pessoa, uma pessoa A pessoa, uma pessoa E eu quero saber o que você precisa E aonde você quer chegar E eu quero que você sume 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 Oh, 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 oh Todos nós Todos nós estamos aqui Nós sabemos de que Passar Pelo vale de ossos cegos Deus não nos leva A um vale de ossos cegos Para nada Deus nos leva Ao vale de ossos cegos Para ver O milagre Acontecer Esse é o propósito Nós passamos Por um vale de ossos cegos É pra ver O milagre Acontecer Pra ver a mão Poderosa de Deus Tocar Sobre algo Que é impossível Transformar Aquele que se Uma coisa Que nós Atenamos Que é Que é o que é Eu quero profetizar Eu quero profetizar O momento O nome de Jesus Sobre os vários de ossos cegos Nesse mundo Que Deus vai transformar A partir de hoje Nesse mundo De dois milagres O lugar de muitos milagres De muitos sinais De muitos maravilhos De muitos Dois milagres Você creia? Seu 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 Amém. 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 Deixe-me ocultar. Vou teu morrer com tua graça. Amém. 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 E as minhas pernas de fogo Só que as feridas E as minhas pernas Só que as feridas Eu te vou passar Eu sempre vos vou passar Vem! Cura! 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 Cua! 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 Amém. 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 As coisas fogem do nosso contorno. É, fogem. Fogem. As coisas. As coisas fogem do nosso contorno. Mas as coisas nunca fugem Tudo, tudo o Senhor vai perfeito Hoje é uma noite De voltar De voltar para aquele lugar Aquele lugar onde 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 Angústia Passa Onde A insegurança Passa A presença do Senhor Do jardim Da comunhão Coloque Aba com o seu coração Se você pode Diga, eu sou O que Deus diz que eu sou E em todas as coisas Eu sou mais do que o seu coração Eu sou Porque Deus Diz isso de mim Então eu sou Eu sou mais do que o seu coração Agora eu olhe para alguém perto de você Se você pode Diga para essa pessoa Você é Mais do que vencedor Você é valente de Deus Eu sou mais do que o seu coração Diga para ela Por isso em termos de guerra Nunca pare de lutar Diga para ela O escape O descanso A cura E a recompensa E a recompensa Agora, nunca vai te curar E dentro de terra, nunca vai te curar E dentro de terra, nunca vai te curar E dentro de terra, nunca vai te curar Os caminhos dançam, cura e comenta Porque o Senhor morre, os caminhos dançam E dentro de terra, nunca vai te curar 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 E o valente que te deu E veio as suas gemas Ele é um bar que é capaz De fazer olhar pra trás E ele resistiu E teve que ter uma mulher Paralizar sua fé Dança, dança, dança Como a voz do mundo A mistura de um desprestir Ou um porcadar O mal, o mal, o mal De uma pena Ou a dor da traição Ou a guerra da minha vida Que é a raiz da infratida Se alguém está assim A festa e coitada A questão O mal, o mal, o mal, o mal A festa e coitada O mal, o mal, o mal A festa e coitada O mal, o mal, o mal, o mal A festa e coitada 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 Uma rede de Deus, em meio de suas ervas Se você está me atrasado, te fazer olhada Que Deus te enviou o futuro Que terrível a ré Rosada da minha prazer A minha prazer As asas de prisão A minha prazer Pichuia de desgaste Ou contra o atalho do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição A guerra de uma direita Traiga e razão Se alguém pode estar sim Veste-lhe na nação A dor de uma porra E razão Se alguém pode ocorrer Se alguém pode ter Se alguém pode estar sim Veste-lhe na nação A dor de uma porra E razão Te ter E eu sou meu pai, te adorar E ver a paulada, a sobrinha, se levará E eu te abençoar a cura, a cura, a ver com você E eu te abençoar o chão E eu te abençoar a cura, a cura, a ver com você E eu te abençoar a cura, 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 Todos nós passamos, pelo menos por algum desses alunos, dessa canção. Quem nunca aqui passou para uma traição? Quem nunca aqui foi rejeitado? Quem nunca aqui? Será que tem um problema aqui? Sabe o que é a dor de um bom dia? A dor do amor do amor? A dor da perda? Passa por essas coisas a mais do que eu faço. E sabe, a presença de Deus não nos torna imunes a essas situações. Não é isso. Não é verdade? Mas é a presença de Deus que nos chama. Sobre todas essas experiências. Eu sou a prova e a culpa disso. Não é porque eu estou aqui e garanto tudo isso. Que eu estou acima do pé e do mal. Não é assim. Não existem super-homens e super-mujeres. Nem de Deus nem de Senhor. Não existe isso. Diga para a pessoa e para a cidade. Nós já tivemos um homem de feijão. De pra onde que temos? Tem algum homem? Tem alguma pessoa? Algum palmos? Tem alguma caiproca? Nem de coco? Tem alguma melúga? Tem alguma melúga? Olha, de Deus! É alguma galã? É uma galã que... É uma galã... É uma galã... É tão interessante Deus faz a gente Deus promove os encontros Nós estamos aqui Nós estamos aqui nessa noite Sabe gente, eu não me engano não Porque em Deus tudo é o propósito E essa noite Eu acredito, isso é a minha criança Eu acredito, isso é a gente A gente tem a agenda do céu Para cada um de uma vez Porque vem cá, a gente podia estar em outros lugares Eu não fiz essa agenda Pedi, perguntou se pode Para estar gostado Sabe por quê? Porque eu sei o valor Da palavra de Deus Eu sei o que é isso Eu sei o que é dar No fundo de um poço E a palavra de Deus Me tirar do fundo do poço Eu sei o que é isso, gente Eu sei o que é Estar me sentindo escuro Eu posso abrir o coração? Eu sei o que é isso, gente Estar me sentindo um lixo E a palavra de Deus O poder que era a mulher O poder da palavra de Deus E alcançava Nesse sentimento de lixo Eu sei o que é isso, gente Eu sei o que é isso Eu sei o que é isso Então, eu não canto por cantar Sabe por quê? Porque eu não posso enganar todo mundo Eu só não posso enganar a Deus E eu não sou besta Então, eu não vou enganar a Deus Porque a palavra de Deus diz que Deus não se zomba E não se zomba mesmo E tudo aquilo que a gente semear A gente vai pegar de volta A gente vai colher Da semente que a gente planta É da semente que a gente planta E essa é a humanidade Diferenciada Onde nós estamos aqui Por algo muito maior do que a gente já Muito maior da gente E Deus alcança a gente Ao longo de um culto Deus alcança a gente Aí ele pinça, sabe? Ele pinça, Jesus De dentro Dos nossos temores Da nossa frieza Das nossas dores E nos leva E nos coloca Num lugar Que é um lugar De cura De cura De força De graça De esperança E eu creio que essa é Uma noite Que é como uma estaca de Deus Nas nossas vidas Eu creio nisso Eu creio nisso É verdade Porque se eu não Tivesse essa percepção Eu não falaria nada Porque eu não cheguei Eu não cheguei aos dois 50 anos Para ficar Porque eu também sei Não só eu Mas está todo mundo Cansado de mim Não é, gente? Não é verdade? Não é verdade? A gente quer a vida de Deus Eu quero a vida De Deus Eu quero o fechor Do Espírito Senhor É isso É isso que move A minha vida Isso Isso me toca É isso que Dá sentido Para os meus pais Para os meus dozeiros Para os meus mortos É isso que dá sentido Amém? Eu quero que você Abraçasse A pessoa Não é verdade Para você Não E você Não é verdade E os meus dozeiros Para elas Se cantar Matar os teus sonhos Sua O teu coração Se lançar Você Com a cova E feriu Perdeu a visão Se derram Mataram os teus sonhos Sufocando O teu coração Se lançaram Se lançaram Com a cova E feriu Perdeu a visão E escolhe o leite E escolhe o leite O meu Deus Já pode O teu amor É o teu coração Não é verdade 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 O teu coração Eu não vou te ver E a sua E a sua É sempre Vira, Vira, Vira É sempre Ou você Conquistar Recebe 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 Nossa Conquistar 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 Acabar Os teus sonhos Sufocando Teu Coração Conquistar 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 Coração Trabalhante Diz Na voz Não vai, só agora Senhor, que eu vou te ver Não vai, só agora É a tua visão Recebe Cura, cura, cura Recebe Poder de Deus Volta Volta Recebe Cura, cura Recebe Cacho Si Recebe 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 Vem cárpio falar na sede Aí! Aí posição! Aí posição! Aí posição! Aí posição! Ele posição! E tinta-lhe com a sangue Boca! Boca! Que me falha, que me falha, que me falha Que é o tempo E aí E aí E aí E aí Oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chantar Você é de cura Você é de cura Você é de cura Chantar Com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida. Com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida. 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 Com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida. Com a sua vida. Com a sua vida, 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 com a sua vida, com a sua vida. com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida. com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida. 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 nossos primeiros frutos nossas oférias nós lhe damos através do nosso coração nossa mente, nosso corpo e nós temos também o privilégio de dar ao Senhor da nossa substância amém se algum de vocês estiver esta manhã culto pela manhã com meu pai alguém que estava na manhã então ele recebeu a oferta esta manhã e ele roubou uma mensagem que eu dividi com ele sobre sementes eu estava dirigindo no carro e eu tinha esse pensamento sobre sementes eu estava dirigindo no carro e eu tinha esse pensamento sobre sementes e eu mandei para o meu pai e eu mandei para o meu pai o que eu tinha escrito e ele usou, ele roubou eu quero compartilhar com você porque eu creio que vai te abençoar também se você está aqui e precisa de um envelope para dar ao Senhor se você precisa de um envelope para poder estar ofertando e dizimando o P levante a sua mão que um dos nossos diáclos vai estar passando por você eu quero fazer uma pequena pergunta para você qual que é a diferença entre uma semente e um caixão os dois são colocados na terra os dois são colocados na terra com cuidado um é enterrado o outro é plantado um carrega morte o outro carrega vida um é colocado na terra com esperança e expectativa o outro com finalidade quando você planta uma semente com expectativa com expectativa o seu trabalho acabou agora é responsabilidade de Deus cuidar do resto e ele é fiel quando você planta Isaac se você lembra Isaac quando ele semeou ele semeou no momento de dificuldade, de crise e a palavra de Deus diz que ele semeou no mesmo ano e a palavra de Deus diz que no mesmo ano ele colheu então eu quero te dizer nós estamos vivendo em um tempo que Deus está pegando coisas que meu nome de leva muito tempo e desenvolvendo elas para que nós possamos colher e receber no mundo espiritual em nossas finanças amém amém eu não sei você mas eu acredito nisso eu quero te convidar a plantar uma semente em fé nessa hora eu não quero simplesmente que você jogue um caixão que vai correr plante uma semente com fé com um coração de gratidão e adoração ao nosso Deus amém amém Deus te abençoe quando você oferta você pode continuar adorando amém 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 que você acabou de conhecer, a pastora Cíntia de Mora, e Deus nos concedeu essa oportunidade, essa bênção de estar aqui pastoreando este ministério, já há quase dois anos, e nós estamos felizes com aquilo que Deus tem feito neste lugar, nós estamos felizes com você que está nos visitando esta noite, que veio aqui através do nosso convite para estar sendo ministrado pela pastora Ludmila, conhecendo o nosso ministério, você que está vindo pela primeira vez, nós somos o ministério que cremos na Palavra de Deus, que pregamos a Palavra de Deus como ela é, pregamos a fé, a graça de Deus, sem comprometermos a Palavra de Deus, estamos aqui para pregar o melhor de Deus para a tua vida, cremos no amor incondicional de Deus por você, e estamos aqui para te encorajar, e te ajudar a vencer todos os dias, porque eu costumo falar que o diabo está sempre aí planejando fazer uma forma para ele poder destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir seus sonhos, os seus projetos, e às vezes nós não sabemos com quem estamos lutando, e não sabemos as armas que temos para poder combater, e eu creio que um dos papéis que eu tenho como ministro do Senhor é te ajudar a vencer na vida, é ter uma vida de vitória, de sucesso todos os dias, tem muita gente que está esperando Jesus voltar para ter uma vida abençoada, eu tenho como provar para você na Bíblia, que Jesus quer que você viva uma vida abençoada agora, nessa terra, porque lá no céu, querido, já está tudo garantido para você, não precisa nem se preocupar, amém? Então nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, te ajudar a vencer, servir você e servir a sua família, se você ainda não tem uma igreja, está procurando uma igreja, eu quero te pedir para que considere este lugar, volte a nos visitar mais uma vez, e eu creio que mais uma, não mais duas, três, se torne membro, se batize, seja dizimista, faça tudo, venha fazer parte do nosso ministério, venha ser de família, conosco, mas cremos que Deus nos levantou aqui neste lugar para tocar a nossa comunidade de língua portuguesa, abençoar o nosso Estado, abençoar nossos irmãos também que tem o Hispana, então nós cremos que Deus tem algo grande, e eu gostaria que você fizesse parte disso também, se você já tem uma igreja, dizer, você é sempre bem-vindo a nos visitar, e fique à vontade na casa de Deus, que nós trabalhamos para um reino só, para um pastor só, nós aqui não trabalhamos para a tribo tal, a tribo A, a tribo B, nós trabalhamos para o reino de Deus, você pode dizer amém? Amém! Aleluia, glória a Deus! Quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Amém! Meu Deus, que amém fraco, o pastor Ludmila volta e canta mais um pouco, porque o povo não quer ouvir a palavra de Deus, quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Amém! Aleluia, agora anima até o pregador pregar, amém? Estou vendo alguns rostos conhecidos, o pastor André ali atrás, tem uma pílula, de longa data, veio lá da Filadélfia, para nos visitar, fiquei de pé, pastor André, esposa que está aí, e os filhos também estão aí? Está aí, família toda, o pastor André passou da igreja Canaã, em Filadélfia, e veio todo, saiu de lá, teve um batismo lá esta manhã, batizou muita gente, viva a nossa casa, nossa, nós éramos tudo jovens, somos jovens até hoje, pelo amor de Deus, acho que eu corrigi isso aqui, mas a gente era muito mais jovem, há um tempo atrás, tudo na mesma igreja, crescemos juntos ali, Deus começou a levantar o nosso cristal, e começou a enviar cada um de nós, para um lugar, e hoje eles estão pastoreando lá, nós estamos pastoreando aqui, o pastor Luciano nos ajudando aqui também, e nós louvamos a Deus por isso, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela visita, amém? Glória a Deus, e você que está nos visitando também, seja muito bem-vindo, nossa igreja gostaria que desse uma salva de palmas, ao Senhor pelos nossos irmãos, Glória a Deus, como se trouxeram Bíblia? Então pega sua Bíblia assim, levanta ela bem alto, pastor John Osteen, que é o pai do pastor John Osteen, lá da Leibold Church, dizia assim, levanta sua Bíblia para fazer raiva no diabo, quem trouxe vida aí, levanta para fazer raiva no diabo, o diabo detesta crente que gosta de Bíblia, e aqui nesse lugar, aqui o povo gosta de Bíblia, e eu tenho certeza que você também, amém? Então levanta sua Bíblia assim, e declare bem forte assim comigo, essa é a minha Bíblia, essa é a palavra de Deus, eu posso tudo o que ela diz que eu posso, eu sou tudo o que ela diz que eu sou, eu abra minha mente, e o meu coração para ser ministrado nesta noite, e eu declaro, que a partir desta noite, a minha vida, a vida da minha família, o meu trabalho, a minha casa, os meus relacionamentos, as minhas finanças, a minha igreja, nunca mais será a mesma, se você crê que a palavra de Deus, teu poder vai transformar a tua vida, dê um grito de glória a Deus, e uma salva de glória ao Senhor, vem, glória a Deus, aleluia, aleluia, vive com a pessoa que está do seu lado, antes de eu começar a pregar, e fico assim para ela, impressão minha, ou você está emagrecendo? Se você está aqui sozinho, não conhecia ninguém, você acabou de arrumar um amigo, não tem quem não gosta de ouvir isso, aleluia, essa noite, como a pastora Ludmilla, disse, é uma noite muito especial, é uma noite que, eu creio que, Deus programou, Deus agendou, para marcar a nossa vida, vindo deste ministério, e a sua vida também, está aqui nesta noite, por que que eu digo isso? Eu tenho tanta convicção, acerca disso, que, nas últimas noites, nem eu, nem ela, temos dormido, ela está na nossa casa, e nós acordamos de manhã, e falamos assim, essa noite não dormi nada, ela vem e fala assim, eu também não dormi nada, mas interessante que, nós não ficamos rolando na cama, e o tempo que nós acordamos, nós começamos a conectar com Deus, para sentir, nós sabemos que é algo espiritual, que Deus está fazendo, e um dos motivos também, que nós sabemos, que Deus marcou esta noite, foi porque, nós não programamos esta noite, nós não agendamos esta noite, foi Deus que fez isso, e eu digo isso para você, com toda convicção, porque eu mostrei para ela, na minha casa, esses dias, eu falei, deixa eu te mostrar algo, e eu peguei o meu iPad, e mostrei para ela, a agenda de 2016, do nosso ministério, a agenda de 2016, eu escrevi ela em novembro, do ano passado, e eu coloquei, no mês de janeiro, sem ter começado com ela, sem ter tido nenhuma data, eu coloquei assim, evento, com a pastora Ludmila Félio, em janeiro, era um desejo do meu coração, não tinha comunicado com ela, não tinha ligado para ela, não tinha falado, não sabia se ela ia estar aqui, ela estava para vir em fevereiro, para passar férias, aqui com a gente, mas não tinha nada a ver com janeiro, mas janeiro eu coloquei ali, evento, com a pastora Ludmila Félio, e hoje é 31 de janeiro, último dia do mês, e Deus programou, para que ela estivesse aqui, de repente, eu tinha saído a telefoneira, ela dizendo assim, estou chegando mais cedo, não vou em fevereiro mais, foi em janeiro, amém, aí eu fiquei, ela estava vindo de férias, eu falei, senhor, peço ou não peço, para ministrar, peço ou não peço, aí um dia, minha esposa virou e falou bem assim, eu estava no sofá, segunda-feira passada, minha esposa virou e falou bem assim, fala logo, manda uma mensagem para ela, tenho certeza que ela vai dizer assim, aí eu fui assim, todo cheio de cuidado, pastor, se a senhora não quiser, pode falar não, eu sei que a senhora está de férias, antes de eu fazer o pedido, eu já estava justificando, se ela quisesse, não tem problema algum, e quando eu disse para ela, se você gostaria de ministrar para a gente, no próximo domingo, ela falou, com certeza, com certeza, e aí, a partir daquele momento, eu já comecei a ligar para a escola, gente, tem surpresa vindo por aí, tem coisa boa, vamos programar, vamos divulgar, vamos avisar, e eu disse bem assim para ela, não sei se ela vai lembrar, da mensagem, New Jersey, precisa da unção, que está na tua vida, eu vou dizer isso mais uma vez, e você sabe o que eu estou falando, New Jersey, precisa da unção, que está na vida dessa mulher, e eu falei para ela, nós precisamos ser ministrados, por você, tem mais de 10 anos, eu falei que você não ministra, aqui em New Jersey, tem por aí? Um pouco mesmo, mas tem muito tempo, que ela não ministra por aqui, e Deus programou essa noite, eu sei que Deus vai fazer algo, um outro fator, o que eu estou te dizendo tudo isso? Eu quero aumentar a tua fé, eu quero levantar o nível da tua expectativa, para o que Deus vai fazer aqui nessa noite, o que eu estou dizendo tudo isso? Há três semanas atrás, mais ou menos, cadê o Gui? Gui? Gui saiu, está por ali, o Gui estava tocando baixo, que tem seu louvor aqui com a gente, o Gui, eu liguei para ele, falei Gui, você conhece a música, Vale de Ossos Secos, Sopra Espírito, eu falei para ele, ele falou bem assim, conheço, eu falei assim, então prepara essa música, porque eu vou pregar uma mensagem, eu quero que você me ministre essa música, isso foi há três semanas atrás, não tinha nada marcado, não saberia que a pastoreia está aqui, o meu escritório está logo ali, e eu tenho mania de sair, durante um dia, e vir para cá, ligar as luzes, como você está vendo agora, preparar a igreja, sozinho, como se estivesse tendo um culto, e começa a olhar, fico aqui na frente, trago minha Bíblia, trago meu livro, de oração, e fico orando, às vezes estou volta, em volta das cadeiras, profetizo sobre o estacionamento, declaro pessoas, vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, para ouvir a palavra de Deus, e fico aqui orando, e eu falei com ela esses dias, eu falei assim, eu não tenho costume hoje, eu sou um músico, mas não tenho costume hoje, de ouvir muita música, vou estar pastoreando, hoje eu passo mais tempo, ouvindo a palavra de Deus, me edificando, buscando mais informações, pregações, no meu caso, já toca isso, quando eu estou na academia, eu estou ouvindo pregações, então hoje eu não escuto muito música, então quando vem uma música, às vezes na minha mente, e eu começo a cantar, eu sei que é algo de Deus, porque não é algo que está no meu subconsciente, e eu estava aqui orando um dia, e comecei a cantar essa música, sobre o vale de ossos secos, eu comecei a cantar essa música, e eu sabia que era algo de Deus, e que Deus estava querendo me levar, a essa passagem na Bíblia, e que iria falar algo comigo, foi aí que eu falei, que o Gui Gui aprende essa música, e aí o que acontece, a pastora Ludmilla, vem para cá, e eu falo, qual música que você quer ministrar, a primeira música que ela manda é, Sol para o Espírito, era a música que eu estava preparando, para pregar a semana, era a mensagem que eu estava preparando, para pregar na semana passada, e eu iria ministrar essa música, o que aconteceu semana passada, não tivemos fruto, por causa da neve, eu estou te dizendo tudo isso, para você entender, como o Espírito Santo, preparou tudo para esta noite, Deus preparou tudo para esta noite, eu estou assim com, com frio na barriga aqui, eu sei que é algo do Espírito Santo, que Deus vai fazer nesta noite, não sei como é que eu vou pregar esta noite, porque eu li, escutei, escrevi, fiz tudo o que eu podia fazer, para poder preparar esta mensagem, mas deixa Deus fazer, o que Ele quer fazer aqui nesta noite, estou te dizendo tudo isso, para levantar o livro da tua expectativa, Deus vai tocar na sua vida, nesta noite, Deus vai tocar, na sua vida, nesta noite, as águas que estão mortas, na sua vida, Deus vai trazer vida, nesta noite, Deus vai tocar em familiares, que estão em outro lugar, por causa de você, que está aqui nesta noite, alguém aqui está me ouvindo? Amém! O povo de Israel, nós vamos ler, em Ezequiel, capítulo 27, quando você vai ouvir, eu vou simplesmente, dar algumas informações para você, Ezequiel, capítulo 27, deixa eu já te ajudar, para a gente ganhar tempo, Ezequiel, capítulo 37, o povo de Israel, quando você abre, passava por um momento, muito triste, e difícil, muito triste, e difícil, tanto fisicamente, como espiritualmente, eles, eles estavam vivendo, eles estavam vivendo, baixo governo, Babilônio, era um governo, que governava, mãos de ferro, e eles estavam, espiritualmente mortos, por causa da desobediência, deles a Deus, por causa dos seus pecados, e porque eles, ouviam a voz do profeta, mas não colocava, em prática, aquilo que Deus doava, você pode ver isso, muito bem, no capítulo, 13, capítulo 12, perdão, do livro de Ezequiel, o povo ouvia a voz de Deus, através do profeta, mas era como se eles, estivessem, endurecidos, aleijados, eles, insensíveis, a voz de Deus, tanto é que Deus, fala para Ezequiel, o povo olha para você, como se você, fosse um cantor, simplesmente, com palavras bonitas, simplesmente, com palavras boas, eles não veem, que você é um profeta, mas eu vou, cumprir, com tudo aquilo, que eu estou falando, para que eles, possam ver, que tinha um profeta, no meio deles, e eles não perceberam, tinha um profeta, no meio deles, e eles, não, perceberam, mas no capítulo, 37, Deus dá uma visão, ao profeta Zacarias, e mostra para ele, a situação, em que o povo está, a situação espiritual, em que o povo se encontrava, você abriu já a sua Bíblia Ezequiel? Uma das coisas, que você precisa entender, toda vez que você, for estudar a sua Bíblia, você precisa entender, que a Bíblia, existe, na Bíblia, existem três linguagens, a Bíblia, foi escrita em três linguagens, literal, figurativa, e simólica, vou repetir, mais uma vez, literal, figurativa, e simólica, literal, tem a ver, com expressão, ao pé da letra, exatamente, o que foi, dito, o que é exatamente, o que está escrito, figurativa, são figuras, de linguagens, na Bíblia, simbólica, os símbolos, usados, na palavra de Deus, para expressar algo, e este texto, que nós estamos, lendo, nesta noite, está numa, linguagem, figurativa, por isso que eu quero, estou te dizendo isso, para que você entenda exatamente, o que nós vamos falar, aqui nesta noite, alguém aqui ainda está me ouvindo? Você já abriu em Ezequiel? Então, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos navegar junto, por estes versículos, versículo 1, versículo 14, uma passagem, muito conhecida, uma passagem, que você já ouviu, talvez já pregou, se é pregador, mas eu sei que Deus, tem tesouros para nós, aqui neste versículo, nesses capítulos, nesta noite, amém? Ezequiel 37, versículo 1, versículo 14, eu estou lendo, na versão NVI, versículo 1 diz assim, a mão do Senhor, estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou, a um vale, cheio de ossos, Ele me levou, de um lado, para o outro, e pude ver, que era enorme, o número de ossos, no vale, e que os ossos, estavam muito, secos, os ossos, estavam muito, secos, uma outra versão, não diz que estavam secos, para sequíssimos, ou seja, além do que poderia estar, sem situação, sem condição nenhuma, de recuperação, vamos dizer dessa forma, uma coisa que eu quero, que você veja, que foi Deus, que levou, o profeta, ao vale, para o profeta, poder, diagnosticar o problema, Deus já tinha visto, o problema, Deus sabia, da situação, do povo, mas Deus, pegou o profeta, e leva ele, em espírito, a este vale, de ossos, secos, para mostrar, para o profeta, a situação, em que o povo, se encontrava, e a palavra, de Deus, diz que ele vê, um vale, de muitos ossos, e os ossos, estavam, muito secos, os ossos, estavam, sequíssimos, o que eu quero, é que você, foque nessa noite, que a ideia, de levar, o profeta, a ver a situação, foi de Deus, o interesse, em mudar, a situação, partiu, de Deus, alguém aqui, continua me escutando, versículo 3, e ele me perguntou, filho do homem, esses ossos, poderão, tornar a viver, filho do homem, Deus pergunta, para o profeta, esses ossos, poderão, tornar a viver, no natural, a resposta, seria, impossível, no natural, a resposta, seria, de maneira alguma, mas, o homem de Deus, sempre sabe, dar a resposta, certo, o homem de Deus, sempre abre a boca, quando ele vê, algo de Deus, ele sempre abre a boca, para dizer, não aquilo que ele está vendo, mas aquilo que Deus, está vendo, o que o profeta, estava ligado, que Deus, não levaria ele, naquela situação, ali, a toa, tinha um propósito, para tudo aquilo ali, o que o profeta, jamais escolheria, ter a visão, de um vale, de ossos secos, ou seja, um imenso cemitério, de pessoas mortas, cheios de ossos, seguíssimos, se fosse o profeta, escolher, uma visão, ele escolheria, um lugar maravilhoso, povo sendo salvo, Deus libertando, Deus curando, Deus fazendo milagre, pessoas sendo salvas, Deus restaurando casas, Deus restaurando famílias, Deus restaurando matrimônios, Deus restaurando tudo, Deus fazendo milagres, e o nome do Senhor, sendo glorificado, esta é a visão, que qualquer homem, de Deus quer ver, esta é a visão, que qualquer profeta, de Deus quer ver, ninguém, vai escolher, ver algo, triste, quero que você preste bastante atenção, filho do homem, estes ossos, poderão tornar a viver, eu respondi, ó soberano Senhor, só tu, os sabes, só tu, os sabes, então ele me disse, profetize, a estes ossos, e digam-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tem dons em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com o pé, porém o Espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão, que eu sou o Senhor, versículo 7, e eu profetizei, conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntavam, ó suco o poço, eu quero começar profetizando na tua vida, que há um novo som, vindo sobre o estado de New Jersey, há um novo som de milagre, um novo som de restauração, vindo sobre a tua vida, eu não sei de que forma, você entrou aqui nessa noite, mas eu declaro que é um novo som, de milagre, de restauração, de cura, você não vai sair daqui, da mesma forma, que você entrou aqui nessa noite, querido, 2016, é o ano que Deus vai transformar a tua casa, 2016 é o ano que Deus vai reavivar, a tua alma, o teu espírito, eu não sei se você está fervoroso, eu não sei se você está, de uma sua igreja, eu não sei poder estar, sua comunhão com Deus, mas se tem gente aqui nessa noite, que o teu morto vai sair daqui, vive em Brasil, porque essa é a noite que Deus trouxe você aqui, para reviver, para reviver os teus sonhos, para reviver os teus projetos, para reviver tudo aquilo que estava morto na sua vida, há um novo som chegando, há um novo som chegando, eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais, querido, para estar atento ao som do Espírito Santo de Deus, para estar atento ao som do Espírito Santo de Deus, oh aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, que ele é de uma forma inexplicável, eu sinto a presença de Deus aqui, de uma forma inexplicável, eu não sei se essa noite foi para mim, eu não sei se Deus marcou essa noite por causa de mim, porque eu sinto demais o som de Deus, a presença de Deus aqui neste lugar, e eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, porque ele tem algo para você aqui também, tem algo para você aqui também, tem algo para você aqui também, deixa eu te convidar a tirar pelo menos 10 segundos agora, pelo menos 10 segundos, levanta as suas duas mãos, que o Senhor comece a adorar, a presença do Espírito Santo que está neste lugar, vamos estar sensível ao que o Espírito Santo quer fazer, levanta as suas duas mãos, querido, com as suas próprias palavras, não espere a banda, não espere o pastor da Ludmina, não espere a tentar te encorajar, adorar ao Senhor, adore ao Senhor com as suas próprias palavras, meu Deus, eu sinto a função neste lugar, eu sinto a função neste lugar, eu sinto a função neste lugar, versículo 8, olhei, e os ossos foram cobertos de tendões de carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles, versículo 9, a seguir ele me disse, profetize Espírito, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme, e era um exército enorme, uma outra versão diz assim, no início do capítulo 3, aliás, perdão, versículo 3, capítulo 37, o que você vê, Ezequiel? Qual que é a visão que você tem? E essa é uma pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, isso é uma pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, o que você vê, acerca das circunstâncias que estão ao seu redor? o que você vê na tua vida? O que você vê na tua família? o que você vê na tua vida espiritual? O que você vê no seu futuro? E Ezequiel responde a pergunta do Senhor, um vale cheio de ossos, a resposta de Ezequiel estava corretíssima, a resposta de Ezequiel era um fato, Deus tinha levado Ezequiel naquele vale, para ver exatamente aquilo que ele estava vendo, a resposta dele estava completamente certa, a visão estava correta, mas Deus via muito mais além, a visão do profeta era correta, mas Deus não via exatamente, e simplesmente, aquilo que o profeta estava vendo, Deus via muito mais além, e por isso que a palavra de Deus diz no versículo 10, que era o exército enorme, era um exército enorme, deitados eram um monte de ossos secos, mas quando eles se colocaram de pé, era um grande exército, deitados, dormindo, era um monte de ossos secos, que não servia para nada, que não tinha solução para nada, os ossos estavam espalhados, a cabeça com um lado, o feio para o outro, um braço para um lado, outro braço para o outro, nada tinha jeito, nada tinha solução, não tinha pele, não tinha tendão, não tinha carne, não tinha espírito, não tinha nada, mas Deus via aquele vale, de uma forma diferente, Deus via aquele vale, como um grande exército de pé, Deus via aquele vale, aquele vale, não só pessoas mortas, que já não tinha mais solução para ela, Deus via aquele vale, como um grande exército, um povo de Deus, que tinha muita coisa, para conquistar ainda na terra, que tinha muita coisa, para viver, que era um povo escolhido por Deus, e por mais que eles estavam, numa situação, deplorável, ainda havia situação, para eles, ainda havia uma solução, para eles, é por isso que Deus, leva o profeta lá, não simplesmente com o profeta, diagnosticar o problema, mas para Deus, gostar do profeta, que o problema, era assim, muito grande, mas havia um poder, havia uma autoridade, na boca do profeta, para poder mudar, naquela situação, e Deus vira para o profeta, e fala, profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem, declara a mudança, declara a vida, declara os sócios, se formando, declara a pele crescendo, declara a carne voltando, declare o tendão voltando, declare o espírito, declara e trazendo vida, e é isso que eu quero trazer, para você, nessa noite, eu não sei qual que é a situação, eu não sei se a sua vida, se os problemas, já estão piores do que o vale de ossos secos, quando você vê a situação, da tua vida, só tem morte, cheira mal, é desastroso, mas eu quero dizer, para você, que você é um profeta, que Deus levantou na tua casa, que você é um profeta, que Deus levantou, uma exageração, e você tem autoridade, para começar a chamar a existência, para começar a chamar a vida, aquilo que estava morto, na sua casa, aquilo que estava morto, na sua vida, se alguém aqui, está ouvindo a voz de Deus, dá um grito de glória a Deus, a palavra de Deus, diz em Romanos 4,17, que Deus chama a existência, as coisas que não existem, como se já existissem, Deus chama a existência, as coisas que não existem, como se já existissem, a mesma autoridade, que está em Deus, está em mim e você também, a mesma autoridade, que está em Deus, está em mim e você também, como é isso, como é que você vai falar, que eu tenho a autoridade, que Deus tem sim, querido, a palavra de Deus, diz em Salmo 5, versículo 8, que Ele nos fez, um pouco menor do que Ele, uma outra versão, diz que Ele, nós somos como seres celestiais, a palavra de Deus, diz também em Lucas 10,19, Jesus vira para os discípulos, e fala dessa forma, eis que buscou o poder, para pisar serpentes e escorpiões, e paralisar todas as obras do inimigo, e nada te fará mal algum, eu adoro essa versão que diz, paralisar todas as obras do inimigo, paralisar todas as obras do inimigo, o diabo está trazendo, tentando trazer morte na tua vida, querido, na tua família, nos teus sonhos, no teu projeto, você tem a autoridade, no nome de Jesus, de paralisar todas as obras do inimigo, você pode dar um glória a Deus? versículo 11, então Ele me disse, filho do homem, estes ossos, são toda a nação de Israel, filho do homem, estes ossos, são toda a nação de Israel, não sei se alguém aqui, já me entendeu, o que eu estou querendo dizer, estes ossos, este povo morto, que você está vendo aí, é um povo, estes ossos, um dia, me serviram, esse bando de gente morta aí, esse exército, aliás, esse bando de gente morta aí, um dia, foi um grande exército, esse bando de gente morta, aqui hoje, não tem solução para nada, está com espalhado, um dia de comunhão comigo, filho do homem, estes ossos, que você está vendo, é o povo de Israel, esta é a situação, que encontra a vida espiritual de Jesus, eles estão mais do que mortos, os ossos deles, são seguintes, cabeça do mar, o corpo da dor, e a regras do povo de Israel, mas ainda há solução para o meu povo, mas ainda há solução para o povo de Deus, eu não sei se nós estamos sempre aqui nesta noite, mas eu estou te dizendo, que esta noite é uma noite profética, ainda há solução para você, ainda há solução para você, ainda há solução para você, você nunca pode ir tão longe, que você não possa voltar para casa, ainda há solução para você, ainda há solução para você, não interessa o que o diabo falou para você, não interessa o que a religião disse para você, não interessa o que a religiosidade falou, o que a doutrina diz, o que os religiosos por aí estão dizendo, que a tua família, ou aquilo que você pensa sobre você, deixa eu te dizer uma coisa muito importante querido, o que fale na tua vida, é aquilo que Deus diz, o que fale na tua vida, é a palavra de Deus, e a última palavra de Deus, na tua vida, é o que interessa, se o diabo falar para você, que antes de você sair de casa, para você não tem mais jeito querido, é hora de você, sabe o que você tem que fazer, deixa eu falar uma coisa para você, preste bastante atenção, quando o diabo falar para você algo, que não tem mais jeito para você, que acabou, que não tem solução, sabe o que você tem que fazer, se você estiver sentado na sua casa, se você estiver sentado dentro da igreja, dividindo o teu carro, você não cura, então levanta as suas mãos, o Senhor começa a glorificar a Deus, aí você vai falar assim, como é isso pastor, você está falando que o diabo falar para mim, que não tem mais jeito, que não tem que glorificar a Deus, siga o que a minha, a Bíblia fala, que ele é o pai da mentira, então se ele está falando para você, que não tem mais jeito, é sinal de que tem muito jeito para você ainda, se ele falar para você, é sinal de que tem muito jeito para você ainda, se ele falar para você, que é uma vida financeira, que vai continuar essa mesma coisa, é sinal de que tem prosperidade, que tem bênção de Deus vira aí para você, porque a palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira, Eu glorifico a Deus querido, se o diabo está contigo no teu ouvido, Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, pessoas que um dia fizeram parte, de um exército poderoso, Mas que por um motivo Ou outro Morreram espiritualmente Pessoas que um dia Serviam a Deus Naquele primeiro ano Não perdiam o culto Evangelizavam até o cachorro da vizinha Queriam abraçar todo mundo e falar como Jesus Era bom e tinha mudado a tua vida Mas que por algum motivo ou outro Morreram Seguram Espiritualmente Talvez tem pessoas aqui Nesta noite Eu tenho certeza que Deus não te traria aqui a todo E está na mesma situação Que o povo de Israel Talvez por um motivo ou outro A tua vida espiritual Segurou Talvez por um motivo ou outro Você não tem mais aquela Aquela paixão de pai dele Aquele amor de ser Para Deus Talvez você vira assim e fala Pastor, deixa eu te dizer uma coisa Eu vim aqui porque ela é de Mila E é cantar Eu vim aqui porque Me falaram que ela é uma benção Eu vim aqui, pastor Porque há dez anos atrás As músicas delas As músicas delas me levavam No santo dos santos Eu tenho saudade daquele tempo Então por isso que eu vim aqui Mas fala a verdade, pastor Se eu pudesse Eu não estava deitado na cama agora Eu estava deitado debaixo da cama Porque se eu pudesse Eu ia pro lugar mais fundo da minha casa Eu não tenho mais prazer De estar na presença de Deus Eu até gostaria Mas não tenho força Eu até gostaria de evangelizar Eu sei que Jesus já não Eu ainda amo Jesus Eu amo Jesus Mas eu tenho força Eu estou seca Eu estou seca Deus te trouxe aqui Para te reavivar nessa noite Deus trouxe você aqui Para te reavivar nessa noite Tem gente que sabe Tem gente que sabe exatamente O que eu estou falando Tem gente que por dentro aqui O coração está que explode Tem gente que no público Sai correndo dentro da igreja De vergonha agora Porque sabe que Deus está falando com ele Deus está falando Tem muita gente na nossa comunidade Deixa eu dizer algo para vocês Vou falar algo particular Deus nos levantou aqui nesse estado Deus colocou essa igreja no centro do estado Nós estamos no centro do estado de meu Deus Quando eu comecei a pastorear aqui Eu fui fazer uma pesquisa Em primeiro lugar Eu não queria pastorear a igreja brasileira De nível português Porque esposa é americano Eu já estava trabalhando com o meu sogro No ministério americano Estava tudo no meu ponto Eu não tinha visão De trabalhar Não tinha sonho de trabalhar Com a igreja brasileira E minha esposa falava para mim Você só vai pregar em português no Brasil Aqui você vai pregar em inglês E eu falava amém Porque eu não queria E um dia eu virei com o meu sogro E falei bem assim O senhor sabe que eu te amo O senhor sabe que o meu coração Está aqui para te servir Eu faço o que o senhor pediu Mas não me pede para pastorear Uma igreja brasileira Não, uma igreja de língua português O senhor vai ouvir um não Minha esposa está rindo aqui Porque ela sabe que foi exatamente o que eu sou Eu falei O senhor vai ouvir um não Não está no meu coração Pastorear igreja de língua português E ele virou para mim e falou assim Eu respeito a sua decisão Mas um dia houve a necessidade De ouvir pastorear O ministério de língua português E eu falei Senhor Para mim fazer isso Para mim pastorear o ministério de língua português Primeiro o senhor tem que falar com a minha mulher Porque eu já sabia Como é que era a posição dela Sendo disso E eu sabia que para Deus falar com ela Deus ia ter que dar uns gritos no ouvido dela Porque ela não queria de jeito nenhum E aí eu ligo para ela um dia Na segunda-feira e falo sobre a situação do burro Que estava aqui Porque eu recebi o relatório E ela virou para mim e falou Bem assim É o momento De você Assumir O ministério de língua português Eu falei Com o meu soco e falo Olha só A gente dá uma coisa para o senhor Deus falou comigo Que eu vou assumir o ministério de língua português Ele virou para mim e falou Messias Eu estava orando por isso Para Deus tocar no teu coração E aí Quando eu assumi o ministério de língua português O que eu fui fazer? Uma pesquisa Quantas pessoas de língua portuguesa Por que nós falamos de ministério de língua portuguesa? Nós não somos uma igreja brasileira Nós somos uma igreja que fala português Porque essa aqui é uma igreja para portugueses Para brasileiros Para angolano Para todo mundo que fala português E quem não fala também quer aprender Amém? Para começar Minha esposa americana Como é que eu vou falar que é igreja brasileira? Então eu comecei a fazer uma pesquisa Quantas pessoas de língua portuguesa Estão na nossa região? Estádio New Jersey Você está pronto para ouvir o número? 100 mil 100 mil pessoas Que falam português E olha que foi muita gente embora Nos últimos 6, 7 anos 7 anos Aquilo foi como um choque Para mim Eu sabia que tinha muito Mas não esperava 100 mil pessoas E aí eu comecei a analisar as igrejas da região Então nós temos que ter muita igreja grande 100 mil pessoas que falam português É gente demais Eu não encontrei nenhuma igreja muito grande E eu falei Senhor, cadê o povo? E um dia eu estava pensando com o pastor Luciano O pastor André vai lembrar disso muito bem Houve um momento Na igreja que nós frequentávamos Há uns anos atrás Que só no culto de jovens Dava 200, 300 pessoas Jovem Nós tínhamos vigília na sexta noite Nós tínhamos culto de jovens no sábado da noite Nós tínhamos escola dominical no domingo de manhã Nós tínhamos culto 6 horas da tarde Culto 8 horas da noite E culto da palavra na segunda-feira Você fez as contas mais ou menos Outro culto nós tínhamos no final de semana E tinha gente apaixonada por Jesus Nós fazíamos congressos de jovens Davos 2 mil jovens, na verdade Brasileiros na América Pergunta, cadê? Pessoas que um dia serviram a Deus com tudo que podia Pessoas que eram apaixonadas por Deus Eu ficava 8 cultos no final de semana na igreja Eu não perdia 1 Hoje Estou em grande vida Hoje As pessoas vão na igreja de 15 em 15 dias Às vezes de mês em mês Mas eu não estou falando de novos convertidos Eu estou falando de pessoas Pessoas que tiveram um relacionamento com Deus Alguém aqui está me entendendo? São pessoas que se assemelham ao povo de Israel E a situação em que eles se encontravam no capítulo 37 do livro de Ezequiel Quantas pessoas Serviram a Deus com tudo o que podiam Sabe por que muitos saíram? Você sabe por que muitos estão fora da presença de Deus? Porque eles não se encaixavam dentro da cultura que se colocava dentro da igreja Não se encaixavam dentro dos padrões humanos Que se colocavam e se estabeleciam dentro da igreja E falavam assim para as pessoas Cumpra com tudo isso As pessoas Nós subimos Eu falo nós Porque é a raça de pastores Nós falamos Pegávamos o microfone Ou pregamos ainda até hoje E falamos assim Venha como estás E quando a pessoa vem Nós entregamos para ela Agora está aqui a lista de regulamento Cumpra com tudo isso aqui Com isso aqui Aí o irmão vira para você E fala assim Ô pastor Mas o senhor não falou que é venha como estás? Não querida Essa é a sua lista Não pastor O senhor não falou que é venha como estás? Não Mas é só para Entendeu? Para convidar Tem certas listas de regulamentos Que existem dentro da nossa igreja Dentro das nossas igrejas Hoje Que nem Jesus dá uma conta de cumprir É verdade E a religiosidade Humana Não Eu estou falando De padrões bíblicos Eu não estou falando De padrão humano Eu estou falando De padrão humano Eu não estou falando De bíblia não É tão grande Que as pessoas fazem Eu não me encaixo Eu não vou conseguir Cumprir com isso As pessoas pregam Dessa forma Quantas vezes você ouviu isso? Deus vai fazer Se você primeiro Parar de fazer isso Deus vai fazer Se você primeiro Fazer mais isso Deus vai fazer Mas sempre tem um sim Sempre tem um sim Deus só pode fazer Dependendo e baseado Na sua performance É você Que controla A mão de Deus Quantos já ouviram Isso aqui? Ninguém ouviu? Eu sei que você já ouviu Quantos ouviram Isso aqui? Aí sabe o que acontece? Eu não vou dar conta Deus vai ficar com raiva de mim Deus nunca vai me abençoar Porque eu nunca vou conseguir Cumprir tudo isso Aí sabe o que as pessoas Seca Eu estou falando isso Da nossa comunidade Porque Deus nos levantou aqui Como profetas E eu estou chamando Pessoas do norte Do sul Do leste do oeste Para entrarem por essa porta De cercos Para entrarem por essa porta De quebrados Destruídos Sem jeito Mas vão sair daqui Vivos Cheios de vida Com o corpo Mais uma vez Glorificando a Deus Porque ainda Há solução Para o povo de Deus Não interessa O que estão pregando aí fora Aqui nós vamos pregar A palavra de Deus Como ela é querido Há solução para você Jesus não morreu na cruz do calvário Querido Para te curir Jesus não morreu na cruz do calvário Para te castigar Jesus morreu na cruz do calvário Para mudar a tua história Nós temos que pregar A palavra de Deus Como ela é E parar de pregar A palavra de Deus Com manipulação Para conseguir ganhar a gente Para conseguir encher a igreja Para as pessoas ficarem com medo De faltar do culto Pensando que Deus Vai colocar um câncer nela A bestiação E a minha bíblia Diz em 1 Pedro 2,24 Que Ele levou sobre Si As minhas infernidades E pelas suas pisaduras Eu já fui salado Eu não tenho liberdade Para colocar a mão com ele Eu não tenho liberdade Para colocar o filho dele Porque ele deixou de ir na igreja Porque ele falhou Querido Que eu estou falando Para você uma coisa A graça de Deus E o amor E o superacional de Deus E o sacrifício De Jesus na cruz do calvário É muito maior do que o seu comportamento É muito maior do que as suas falhas Agora quem diz que nós vamos viver uma vida De qualquer jeito, com ela nem é o contrário Mas nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus E não baseado naquilo que o homem tem falado Naquilo que ele tem falado É a palavra de Deus E é Jesus que é o centro da nossa pregação neste lugar Em nome de Jesus O que eu quero que você entenda É que quando o povo estava morto espiritualmente E longe de viver os planos de Deus para a vida deles Foi Deus quem levou o profeta para ver o problema Sabe o que é isso? É graça Sabe o que é isso? É a graça de Deus Não foi o profeta que quis ir lá resolver o problema Partiu de Deus Eu quero mudar a história do meu povo Esse aí é um exército enorme Cega o meu povo Eles estão mortos Eles estão secos Não tem mais solução para eles Mas eu quero mudar a vida deles Eu quero restaurar o meu povo Porque quando eles se colocarem de pé Eles não serão um bando de ossos secos Eles serão um exército enorme Eles serão um exército enorme Eles serão um exército Talvez você está dormindo espiritualmente hoje Talvez você está deitado espiritualmente Mas essa noite foi a noite que Deus marcou Para te levantar Como um exército poderoso Como um exército poderoso A solução para você Amém, aleluia Eu sinto demais a unção de Deus neste lugar Eu sinto a presença de Deus neste lugar, querido Você pode adorar a Deus comigo Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus Isso é graça de Deus E melhor Isso é o Antigo Testamento Para aqueles que falam aqui A graça só veio de dois Deus é um Deus de graça e de restauração E de amor desde o início Coração de Deus queima pelo povo dele Coração de Deus queima por você, querido Coração de Deus queima por você Coração de Deus queima pela inveja Deus levantou uma nova geração Que vai transformar esse estado Deus está levantando Eu quero que você olhe bem Olhe bem, olhe em volta Olhe em volta Você está vendo isso aqui? Você está vendo? Olhe bem, eu estou falando sério Olhe, olhe, olhe bem Dá uma volta, dá uma olhada Porque você vai ver isso aqui por pouco tempo Muito pouco nós vamos estar dentro do santuário No espaço para quatro mil pessoas Porque nós vamos ganhar essa comunidade Para o Senhor Jesus O exército que está morto hoje em New Jersey Vai se levantar em nome de Jesus Olha a situação que o povo se encontrava Eles disseram Nossos ossos Nossos ossos se secaram E a nossa esperança Desvaneceu-se Fomos Exterminados Assim que o povo se via Acabou para a gente Perdemos tudo A nossa força O nosso ânimo A nossa alegria Nosso osso chegou Não tem mais solução para nós Fomos exterminados Ou seja Acabou Por completo Mas não era assim que Deus vinha Não era assim que Deus vinha Por isso que o versículo 12 Deus diz assim Por isso profetize e diga-lhes Assim diz o Senhor Que eu O Senhor Falei e fiz Falei e fiz Falei e fiz Falei e fiz Diz a palavra do Senhor Querido é isso que eu tenho Para falar para você Aqui nesta noite Tudo aquilo que Deus Diz ao seu respeito Vai se cumprir Porque a palavra de Deus Diz o que? Falei e fiz Deus maior E para que vim Também filho do homem Para que se arrependa Querido Aquilo que Ele falou Ao seu respeito Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Pode aplaudir ao Senhor Não houve um vento Que se aproxima Do povo de Deus Essa é a noite Quero que vocês Coloquem de pé Eu quero declarar Para você Declarar sobre a tua vida Os sonhos de Deus Estão ressuscitando Na tua vida Eu quero profetizar Que sobre o vale Que você está vivendo Deus vai trazer a vida Deus vai trazer a vida Vamos ouvir a voz de Deus Aqui nesta noite Antes de ouvir a voz de Deus Nesta noite Eu quero profetizar Isaías 61 Versículo 7 No lugar da vergonha O meu povo Viverá dupla honra O meu povo Viverá dupla honra Eu profetizo Eu profetizo Eu profetizo porção dobrada Do Espírito de Deus Eu profetizo porção da tua vida Se tem alguém que recebe aqui a palavra de Deus Levante as mãos do céu E glorifica o nome do Senhor Jesus E glorifica o nome do Senhor Jesus O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Sufocando o Senhor Jesus Sufocando o teu coração Se lançar você por uma cova O ferido perdeu a visão Se lançar você por uma cova Se lançar você por uma cova Se lançar você por uma cova O seu coração Se lançar você por uma cova O Senhor Jesus E glorifica o teu coração Se lançar você por uma cova Sentir que nos reis Que nos reis Eu profetizo por uma cova Que está lindo Émore Vámono Por consciência Vídeo Que está lindo Amém. 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 Essa noite é uma noite que Deus está pelo seu para mudar sentenças de algumas vidas aqui nesse céu. É, glória a Deus. O som de Deus é muito forte aqui nessa hora, querido. Amém. Eu estou dizendo isso para mexer com o teu coração. Não estou dizendo isso para mexer com o seu emocionalismo. Eu sinto a unção de Deus aqui de uma forma sobrenatural. Deus te trouxe aqui no primeiro mês do novo ano de ser o seu. Porque Deus está cansado de ver você lutar as mesmas lutas. Deus está cansado de ver você enfrentar os mesmos problemas. Entra ano e sai ano e as lutas são as mesmas e nós achamos que está tudo certo. 2016 será um novo ano de Deus para ouvir. 2016 será um novo ano de Deus para ouvir. Isso é só para quem crê. Isso é só para quem crê. levante as suas duas mãos do céu que eu vou orar e vou profetizar sobre a tua casa. Vou profetizar sobre a tua vida. Querido, o maior prazer do homem de Deus é ver o povo de Deus vivendo o melhor de Deus. Eu estou aqui para ver e profetizar a transformação, o milagre, a luz do Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida agora na oportunidade da tua vida. Levanta as suas duas mãos que eu vou profetizar e eu vou orar contigo. Pai, nome de Jesus. A tua igreja, Senhor, está na tua presença. Nós sabemos, Senhor, que essa é a noite que o Senhor estabeleceu para mudar a história das pessoas aqui neste lugar. Para mudar essa vida é o curso deste ministério. Na oportunidade do nome de Jesus me levando como profeta nesta noite. Eu me levando como profeta e sei que eu, Senhor Deus, me declaro vida. Senhor Deus, sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro a restauração, eu declaro o milagre, eu declaro o cura, chую, o cura do traga, cura, o cura do corpo física, ser a graça, não é graça o seu filho. De Deus, sobre a igreja do Senhor, eu giorno de Deus, é o milagre, o regra o reto das suas, o fogo do grande grine, ali vou, na parede, belo do diamo, não gostei da tua cara, para falar que o filho esta Nathanった, entrou a Sicilia, Você não será atingido Eu lembro que você é menstruado em nada E menstruando nessa vida Eu lembro que é onde você pode As suas mãos prosperam Eu lembro que é onde você é menstruado Em tudo aquilo que você vai O que é favor, o que é bênção, o que é um milagre Hoje chegou na tua casa Hoje é noite Enquanto, a sua vida Esta tem a noite Enquanto, o que é a tua vida Para mudar no mundo Da tua história Querido, se você quer Se você respeite Agora se acordou no céu E dá um bravo de qualquer Deus Se você quer O homem de emoções Céu de Deus Mais uma boa chance E é o que está Sobre as feridas Não traz Vocês jamais E não Somos nossas corações Amém. 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 Você sente que você está distante. Você quer fazer um compromisso novo com Deus. Eu gostaria que você não perdesse essa oportunidade, viés aqui no mundo. Eu quero ser o primeiro a abraçar você, apertar a tua mão. E se você ainda não tem relacionamento com Jesus, mas gostaria de viver tudo isso aqui que nós estamos experimentando. Ter um Deus Todo-Poderoso vivendo dentro de Deus. E nós estamos aqui, não estamos aqui oferecendo energia. Estamos aqui falando de um relacionamento com Jesus. Um relacionamento que transforma a nossa vida. Eu quero dar essa oportunidade para você. Não tenha vergonha. Essa foi a melhor decisão da nossa vida. Essa foi a decisão que mudou a nossa história. Se você está aqui nesta noite, eu quero dar essa oportunidade para você. Eu vou te dar mais dez segundinhos, porque nós já passamos o nosso amor. Vai e vai. Aleluia. 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 Alvado seja longe, Senhor. Aleluia. 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 Amém. 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 Amém.